Relaciono a informação no vídeo, não é só viral e a media social, e a fulana dezembro, liba a catac, e dozo Agustinho dos Reis, mate, que das e a redor BNCTL, bem hira forma, ou de simunha direto, mas betuir investigação, se BNCTL, informação nela los. Tui resultado de investigação, hatudo, matibian Agustinho dos Reis, mate, tamba sofre moras e a parte canotac, e a nebe retanchoque, se motor, e a área líquida Taitaibesi, e a tina gira clima, onde resulta matibian laula diag, no turde, e a cadeira roda. Tamba senhora Agustinho, na condição, começa a tomar um bebe, então, se a buca carreta, transporte, e onde quer a senhora Agustinho fila, e uma e a mascareñas. E depois, se a gente, a gente vai ter a rejeição, a senhora Agustinho, quando a gente tem uma, na condição saúde, começa a tomar um bebe, e a tucutolo, a família, onde quer a senhora Agustinho, para o hospital Guido Valadares, onde retan tratamento. E, senhora Agustinho, vai sair ao hospital Guido Valadares, começa esse dia 18, e infelizmente, e está tudo à espera, até dia 22 de dezembro, o senhor Agustinho, você quis, para ir a rala de tratamento, e ir ao hospital Guido Valadares. Senhor Agustinho, mora a esclerona, e nós também sofremos os acidentes que acontecem com nós, e partimos de Lekintai, e que nós não sofremos, e a tinta-feira, nós temos que ir a rala de tratamento, e a tinta-feira, e a tinta-feira, nós temos que fazer a idade, nós avançamos, nós temos que fazer a idade, antes de nós, que nós fizemos, desde que nós fizemos, desde que nós fizemos, desde que nós fizemos, e que nós fizemos, e que nós fizemos, e que nós fizemos, A relação ao assunto, o Chefe Suku Mascariñas, Rui Elidio, que se desculpa de declaração que não tinha saída em media Sira, que foi em Dezembro. Eu tenho desculpa para as mídias, mas também é emocional que foi a Rui antes da investigação quando ia acontecer. Eu não tenho desculpa para a Rui, para o próximo que aconteça, a Rui tem que saída. A Rui Elidio acabou, Domingos Muniz reforçou a investigação da Luz, mas antes de que a Rui Elidio sofre moros e a parte de Canotá, e a Rui Elidio só que o Rui Elidio não tinha saída. Eu tenho desculpa para a Rui Elidio sofre moros e a parte de Canotá. Eu tenho desculpa para a Rui Elidio. Eu tenho desculpa para a Souseti, Zémen. Tchau.